Ainda falando sobre política, gente, vamos falar agora sobre a Câmara de Vereadores de Três Lagoas, porque as últimas sessões na Câmara tem sido bastante polêmica, inclusive na sessão passada, muito bate-boca, troca de acusações entre vereadores e a população, na verdade, tem reclamado bastante da postura de alguns parlamentares. Vamos acompanhar na reportagem. As sessões da Câmara de Vereadores de Três Lagoas têm sido tumultuadas e, na maioria das vezes, tendo boa parte do tempo voltada para a troca de acusações e bate-boca entre os próprios vereadores, como ocorreu na sessão de segunda-feira, quando o vereador Paulo Verão, oposição à administração de Três Lagoas, usou a tribuna da Câmara para ler denúncias anônimas. A postura de Paulo Verão na Câmara tem gerado descontentamento por parte dos vereadores, que não aguentam mais o mesmo assunto abordado pelo médico em todas as sessões. A maioria dos vereadores afirma que existem situações mais importantes para serem discutidas em prol da população do que ficar lendo denúncias infundadas e anônimas na tribuna da Câmara. Uma outra denúncia anônima, que é com os mesmos teores da anterior, basicamente a mesma, aqui só omite o nome da promotoria, por isso eu não vou fazer leitura para não perder tempo. Tem uma outra denúncia anônima ao doutor Fernando Marcelo Lanza, Ministério Público Estadual, endereço, rua Elviro Mário Mancini, Três Lagoas, Brasil, denúncia. Notícia é crime por improbidade administrativa, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder econômico e má gestão dos dinheiros públicos, em face da atual Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, pelos fatos a seguir expostos. Acontece que o Presidente da Câmara Municipal, Cassiano Rosa Maia, vem utilizando o seu poder de Presidente e do cargo da diretoria, do cargo para direcionar todas as mídias de propaganda paga pela Câmara, para poder expor sua própria imagem até mesmo nas redes sociais da Instituição Câmara Municipal de Vereadores, Facebook, Instagram e Instituto Institucional. Esse foi um trecho da fala de Paulo Verão na tribuna. O médico tem dedicado o início do seu primeiro mandato apenas para fazer denúncias. Chegou a pedir a saída de Cassiano e do Vice-Presidente Sargento Rodrigues, da mesa diretora. Eu gostaria que agora os novos vereadores se analisassem. E como a sua Excelência, o promotor de justiça, abriu mão de conduzir o caso, seria de bom alvitre que as pessoas citadas, no caso, o Presidente, o Vice-Presidente dessa Casa, abrisse mão dos cargos de Presidente, de Vice-Presidente, para que o próximo, na sequência, pudesse conduzir os trabalhos dessa Casa de Leis, para que nós possamos aplicar o que o regimento interno, principalmente no artigo 31, no inciso 4, determina e que já foi aplicado aqui outras vezes, quando chegou a anúncia, nos mesmas características. Está certo? Essa é a minha posição. O senhor quer assumir o meu cargo aqui agora? Eu não tenho prerrogativa legal para isso. Não, se você assumir, fica à vontade. Eu não tenho prerrogativa legal para isso. Já que o senhor fez esse levantamento aí de denúncia anônima, Já que o jogo vai ser desse jeito, de denúncia anônima, qualquer coisa que a gente falar, qualquer coisa que a gente falar, o primeiro semestre aqui chegou, o primeiro semestre aqui chegou, todo dia a denúncia anônima, o primeiro semestre chegou, todo dia a denúncia anônima. O vereador André Bittencourt usou a tribuna, inclusive para repudiar a postura de Paulo Verón. Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de união, e esquecer um pouquinho a nossa opinião referente à administração, quando a gente não concorda. Nós estamos aqui num plenário de 17 vereadores, onde é questionado referente a agilitar valores gastos. Aí quando se questiona se é legal ou não, o vereador sempre fala, eu nunca disse que é ilegal, mas transpassa para a população um ar de corrupção, um ar de ilegalidade, mas quando é questionado, simplesmente fala que é legal. Num começo de mandato, eu pensei que isso poderia ser inexperiência, que poderia ser falta de conhecimento. Calde, na verdade, por se tratar de um vereador idoso, não me faltaria adjetivos para contemplá-lo de tamanha falta de ética. Tamanha falta de ética. Mas não me faltariam adjetivos. Porque no início a gente acha que é tudo isso que eu falei. Mas na verdade não. A gente vê que é maldade. A gente vê que é o intuito de enganar a população. A opinião das pessoas, ela é salutar. Mas quando ela vem para ser algo construtivo. Quando é autodegenerativo, não. Quando é o intuito de machucar, de colocar em xeque a credibilidade e a honra. Quando a gente coloca a honra do homem, não é só do homem que essa honra é colocada. E sim de todo o seu legado, de toda a sua família e de toda a sua história. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar nobre Edil, tem uma denúncia anônima, fala que o senhor é um ladrão. Pronto, eu venho ler aqui. O Ministério Público tem o dever e a obrigação de te intimar para saber se o senhor é ladrão ou não. E aí, o que que acontece? O Edil vem aqui, te coloca como ladrão e fala foi o Ministério Público quem mandou. Foi o Ministério Público quem mandou. Isso no mínimo. Para não falar outros... É uma falta de ética. Aqui, nós estamos para construir uma cidade melhor, uma Três Lagoas melhor. Quando me perguntarem, por que um dia eu vou deixar de ser vereador? Eu não nasci aqui e não vou morrer aqui. Eu vou deixar de ser. E vão perguntar, André, o que você fez para Três Lagoas? Eu vou responder, se eu sair amanhã, eu tenho mais de 100 projetos de leis aprovados nessa casa que vão de encontro ao interesse da população. entre muitos outros projetos. Mas para um vereador, eu sei o que ele vai falar. Eu questionei a agilitar na Câmara. Exatamente foi a única coisa que eu fiz de bom para Três Lagoas. Mas vereador, isso é ilegal? E eu estou falando em primeira e segunda pessoa. Isso é ilegal? Não é legal. Ah, o que o senhor tinha para contribuir sendo tanto paladino da verdade? O senhor questionou uma coisa legal, porque o senhor não concorda. Durante sua fala, Bittencourt foi aparteado por Jorginho Dugás, que também questionou a postura de Paulo Verão. Eu fico triste que as pessoas não tenham coragem de falar, de pôr o nome, né? E vou dizer ao novo vereador, que denuncia o nome, a gente ouve e não fala. Eu não ouvi, mas eu vou falar aqui que eu me pôs o meu nome. Mesma coisa quando dizem que ele recebe por fora no INSS para não aposentar pessoas. Eu tive denúncia para a gente fiscalizar esse tipo de serviço. E eu já escutei com ninguém lá. Entendeu? Mas é anônima, a gente não leva para frente. Mas como a anônima foi lida hoje aí, eu vou falar. Diz que o novo par não aposenta ninguém, porque recebe o INSS por fora. Quer dizer, eu não vou jogar aí, não poderia jogar isso ao vento, mas meu nome foi jogado ao vento, a gente tem que falar a realidade que a gente ouve todo dia, que a denúncia chega todo dia para a gente. Vamos para o contribuinte, presidente, vereador. Mas só dói, só dói e só tira a nossa honra quando é contra nós. Cada homem sabe quando a nossa honra é a ferida, mas quando é a dos outros, aí tanto faz. O vereador Tonhão também usou a tribuna da Câmara para repudiar a postura de Paulo Verão e lamentar o que vem ocorrendo nas sessões da Câmara. Eu não vou admitir ofensa, nem achincalhamento, porque isso daí não é correto dentro da democracia. A gente tem que respeitar e as ideias aqui podem ser divergentes, pode ter discordância e isso é salutar, que exista debate, que exista oposição, mas tem que existir o mínimo de respeito e ética e coerência dentro dessa casa. O que está acontecendo aqui é triste. Nós não podemos ofender ou generalizar e tem que citar nome. Quando fala bandido, corrupto, vagabundo, ordinário, qualquer coisa que seja, esses adjetivos que a gente está se acostumando nessa legislatura aqui, precisa citar nome, precisa ter prova, 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 porque é muito fácil tacar o nome de alguém na lama.